Olá gente, hoje a gente vai fazer um passeio bem diferente, fora do roteiro turístico e que muita gente nem imagina e fica apenas 30 minutos de Paris. Hoje a gente vai conhecer o Chateau de Monte Cristo. Vamos lá! O Chateau de Monte Cristo é uma casa-museu que pertenceu ao escritor Alexandre Dumas. Construída em 1846, foi um pedido do próprio escritor. Para quem não sabe, Alexandre Dumas ficou conhecido com a obra dos Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo. É novo aqui no canal? Então já se inscreve, dá um like e não esquece de clicar no sininho, que assim todas as vezes que eu postar vídeo novo, você já recebe. Bom, aqui tem dois chatôs, o Chateau d'If e o outro que é o Chateau de Monte Cristo. Esse Chateau d'If que a gente está indo agora, era o que ele usava como ateliê, era aquele lugar, aquele recanto de paz que ninguém aborreça para ele escrever. É esse lugar, vamos lá conhecer. As pessoas fazendo piquenique e jogando em pleno Chateau. Vou mostrar para vocês a obra Os Três Mosqueteiros. Olha isso gente, que interessante, são essas esculturas do jardim. Nossa gente do céu, que louco! Olha isso! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Bem diferente hein gente! Essas cavernas, riachos, esse paisagismo todo, foi tudo pedido do Alexandre Dumas. Ele quando construiu essa casa, ele queria que tivesse todos esses elementos no jardim. E tem mesmo! Bom, saímos ali da caverna. Agora aqui tem um caminho bem exótico, vamos dizer assim. Olha isso gente! Que aventura hein! Eu adoro essas coisas diferentes. Olha que lindo! Olha o ateliê do rapaz! Que coisa mais linda! Música Não! Bom gente, é protegido por vidro, mas dá para a gente ver. Vou por bem de pertinho a câmera. Olha a mesa que ele escrevia! Imagina a vista que esse moço tinha Que espetáculo Esse é um castelo Em estilo neogótico Mas cheio de coisas Incomuns e diferentes Ele é totalmente rodeado Por água E aqui com certeza é onde fica A alma do escritor Ele queria encontrar Um lugar calmo Onde ele pudesse escrever E enviar os seus manuscritos Aos editores Aqui no Chateau Diff Alexandre Dumas Se trancava por horas Para poder escrever suas obras Muitos títulos Das obras do escritor Aparecem aqui na fachada Ao lado de representações Esculpidas em pedras De alguns de seus maiores personagens Com fachadas inteiramente esculpidas A história A natureza E a alma do escritor Estão por todo lado Essa janela do meio É aquela que está bem frente à mesa Então eu vou virar Para a gente ver Exatamente A vista que ele tinha Lindo, hein? Bom, agora a gente vai lá No Chateau Que era a morada dele Aqui só foi o ateliê A pedido de Dumas Essas cachoeiras A gente já viu caverna E um lindo jardim Caprichado no paisagismo Foi tudo pedido dele, viu gente? Ele queria estilo inglês Esse moço sabia das coisas Olha isso E é uma paz O barulhinho da água Olha isso, gente Que coisa mais linda Olha que linda Essa obra de arte É o contorno De Alexandre Dumas Bem bonita Ficou Está bem em frente Ao ateliê Ali tem outra No meio do jardim Deixa eu tentar mostrar Olha que linda Seduzido por essa paisagem As margens do Sena Ele escolheu essa colina Para construir O seu recanto de paz No auge de sua glória Em 1844 Após o sucesso Dos três mosqueteiros E do conde de Monte Cristo Que sempre saía Nos folhetins da época Ele queria sair Daquela badalação E aí encontrou Esse lugar Nas colinas Super calmo Pertinho do rio C E pensou É aqui que eu vou Construir minha casa O meu recanto de paz Na época ele contratou O melhor arquiteto Ele queria Um castelo Renascentista De frente Para um castelo gótico Cercado por água E a gente percebe Que o plano deu certo Olha isso Olha que coisa Mais linda Mais linda Esse ângulo Do ateliê De Dumas Sensacional Vou mostrar para vocês Um detalhe Dessas torres Olha isso Lá no alto As iniciais Dele Legal Né gente A vida em Monte Cristo Na época de Dumas Era um espaço Para receber os amigos Mulheres Festas suntuosas E refeições gourmets Que ele mesmo preparava Um chato Mas sabe que eu penso Que os espaços Eles são mal aproveitados Eles fazem um monte De sala pequena Ai meu Deus Tem alguém tossindo Medo Vou ficar longe Eles fazem um monte De sala pequena No mesmo espaço Seria muito mais prático Uma sala grandona Enfim Outros tempos E outros costumes Né gente Olha que interessante As roupas Da época Ó Esse aqui Era um vestido Que se usava De dia Ó Aqui tem um retrato De Dumas Vou tentar mostrar Para vocês Que se usava Que se usava Que se usava Olha que interessante Essa louça É cenas do Conde de Monte Cristo Vê se consigo Mostrar Linda né Olha que legal Para os chefes De cozinha De plantão Olha o que Que o Alexandre Dumas Cozinhava Ele fazia Omelete Com mostras Será Será Bom Você tem algum Chefe de cozinha Que está assistindo Esse vídeo E por fazer Esse prato Por favor Hein gente Deixa aqui embaixo Nos comentários Como é que fica O resultado Fiquei curiosa Mas esse é um lugar Bem iluminado Bem gostoso Porque as vezes tem Chateau Que é tão escuro Esse daqui Não Bem bonito Agora olha isso Gente Aqui é uma carta Que ele fez Para o arquiteto Assinado por ele Olha a letra Isso daqui É um esboço Da planta De um lugar Que ele morou Em Paris Deixa eu ver Onde gente Avenue Fruchon Olha que interessante Isso daqui São documentos Da época Os jornais Que saiam Na época Aqui são Os principais Personagens Das obras De Dumas Olha os Três mosqueteiros Aqui no cantinho Olha isso Gente Isso aqui é uma réplica Do colar da rainha Olha essa sala Que incrível Ela é um estilo Morisque Eu não sei como é Que fala isso Em português Gente Mas é meio Uma coisa Meio árabe Assim Linda né Olha o teto Não sei se dá Para vocês verem Olha que coisa linda Essa sala Ela foi restaurada Em 1985 Graças a Generosidade Da sua majestade Rassan II Rei do Marrocos Se nós abríssemos Essa janela Olha para onde Ela daria Lembrando que Nessa época Eles não se preocupavam Com acessibilidade Então sempre tem Umas escadinhas Para a gente subir Não tem elevador Enfim Coisas de antigamente Né gente Olha os detalhes Por fora Antes não era Nada simples Né gente Tudo era bem Cheio de detalhes Monte Cristo É de fato Uma obra De Alexandre Dumas E o reflexo Da sua imaginação Bom a gente saiu Ali do chateau Aí tem Essa plaquinha aqui Então Vamos lá juntos Descobrir O que tem aqui Só que gente Eu não vou fazer Esse caminho Com vocês Eu vou desligar A câmera E depois ligar Porque o chão Ó Como eu disse Naquela época A acessibilidade Não existia Então assim O caminho Você tem que prestar Bem atenção Para não cair Bom Aqui embaixo Tem essa fonte Que hoje está desligada Mas eu acho que é isso Que tem por aqui Outra curiosidade Sobre esse lugar É que muitos animais Viveram aqui Gatos Cachorros Papagaios Macacos E até Um urubu Aqui é um lugar Bem lindo A visita Deve levar Mais ou menos Uma hora e meia Duas horas Porque não dá Para a gente fazer Correndo Vocês viram É cheio de Sobe e desce Os caminhos Os caminhos São cheios De pedra Então não dá Para você Ficar correndo Aqui Mas não é Uma visita Que você leva O dia inteiro E claro Esse é um lugar Para quem já Veio outras vezes Aqui para a França E quer conhecer E quer conhecer Um lugar Diferente Então Fica a dica Custou apenas 8 euros Para entrar E você pode visitar O chatôs e o jardim Esse é um lugar Que eu aconselho Vir de carro Para vir de transporte público Saindo de Paris Você tem que pegar Trem, ônibus E ainda tem que andar Um pedação Então por isso Eu não aconselho Viro de transporte público Agora se você quiser Arriscar Viro de transporte público A boa notícia É que vale o Navigô Não sabe do Navigô? Bom Vou deixar aqui por cima Como vídeo sugerido Porque é uma coisa Muito interessante Que você tem que saber Antes de vir aqui Para Paris Que é sobre Transporte público Agora gente Uma coisa é certa Esse moço Morava bem pra caramba Fala sério Que lugar mais lindo Eu adorei esse passeio Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Curtam meu canal Não esqueçam de compartilhar Nas redes sociais Mande para os seus amigos No whatsapp Enfim Compartilhem o máximo Que vocês puderem Os vídeos E se um dia Você for vir a Paris E quiser passear comigo Entra no meu site Esse que eu vou deixar Aqui embaixo Lá tem todas as informações Obrigada por ter assistido O meu vídeo Até a próxima Au revoir Deixa eu ver Tchau Tchau